Pra quem vive tão distante, com força do destino Ai, caramba, do meu tempo de menino Ai, caramba, do meu tempo de menino Eu ainda me lembro, as festanças da madrícia As doitadas de refleta, e os velhos chafariz O rompente de cama é uma cantada por medo Passa o lugar da rola de cruz, estando assim E não saiu, não saiu, não saiu Do amor, do meu bom Jesus do monte A quem vive tão distante, com força do destino Ai, caramba, do meu tempo de menino Ai, caramba, do meu tempo de menino